Olá a todos pessoal aqui quem fala é o MindGamer eu vou estar aqui a mostrar uma coisa lembram-se dos eventos do Roblox na Pantheon lembram-se do ultimo evento daquilo que tudo tinha acabado bem hoje eu tive a ver os meus vídeos dos eventos e estava a vê-los de novo e eu decidi ir dar uma vista de olhos aqui no Roblox a ver como é que ele estava então quando eu carreguei aqui este anel apareceu o Roblox da Pantheon vai, quer dizer, não faleceu a sério vai recomeçar o jogo eu vou agora entrar no jogo então vamos lá ok acabamos de entrar aqui no jogo e olhem só Searching Consciousness Consciousness Found pronto vocês lêem isso ok não está ninguém a jogar mas isto está a acontecer e daqui a alguns dias vai voltar vai voltar o jogo vai voltar sério estou muito ansioso para ver como é que vai ser agora o Roblox da Pantheon vai ser o novo estou muito ansioso para depois ver os novos eventos e quero muito ver não sei se isto vai haver um evento tipo de voltares para o mapa mas se acontecer isso eu quero muito ver e eu vou estar atento então uma alta era só isso espero que tenham gostado deste vídeo se gostaram deem um like inscrevam-se no canal e carreguem o sininho das notificações para não perder nenhuma notificação do canal e adeus